Vem aí, Bafuncho, um caipira na terra de Drummond, o filme Sou uma família pequena, mas amorosa Eu vi a minha mãe implorando pra mim ficar Você tá precisando tomar um rumo na vida Você não é mais aquela criança de caça adulta Que eu ficava preocupada com você? Você já se olhou no espelho? Eu quero ser adivinhão Uma história que traz muito de humor Enquanto retrata para o mundo as belezas de Itabira Uai, preguiçoso, você fala Ele é um bobo, senhor Leôncio Ele não sabe nada da vida Nesse percurso, ele vive aventuras Trapalhadas, amizades e amor A seu serviço, senhor Leôncio E o que o moço sabe fazer? A lida toda da fazenda Trata das criações, capim, planta mandroca, planta batata E olha a moça bonita também A moça bonita aí é filho padrão, viu? Você viu o homem que chegou hoje no lugar? Vi sim, Jandira Ah, eu só vi ele de longe Já eu vi de fértil Ele é Ele é muito, mas muito feio Ah, e eu não sei da sua preferência por homens feios Já até pensei em procurar um médico Nunca vi isso Quanto mais feio, mais eu gosto Você é mesmo feio Horroroso O que aconteceu? Não foi nada não, eu tô bem, eu tô bem Então ela conseguiu Porque as joias já foram roubadas Como foi acontecer isso? Mostra o leão Chega aí, seu leão E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robson Cruzar Pafuncho, a mãe tá me chamando Boa, a mãe tá me chamando Vem aí, Pafuncho Um caipira na terra de Drummond O filme Pafuncho 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 O que é isso?